Tudo bom, pessoal? Hoje pra gente falar aqui a principal razão pela qual muitos vistos estão sendo negados para turistas e para estudantes. E hoje, os americanos olham realmente para os brasileiros e falam Poxa, eu sei que se uma família mais ou menos nessa faixa etária, com essa condição financeira, com filhos, vai pedir o visto de estudante para a esposa, é certeza que essa família já tem a intenção de ficar nos Estados Unidos. Então, ela que aplique o visto correto, porque nós vamos negar o visto de estudante, se for pedir esse tipo de visto de estudante, e, com sorte, não vão cancelar o seu visto de turismo. Se eles entenderem que você realmente está de boa fé e não há risco de você ficar nos Estados Unidos, eles vão manter o seu visto de turismo. Senão, eles podem, inclusive, cancelar o seu visto de turismo por acharem que você quer ficar irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, para vocês entenderem por que muitas vezes eu fiz esses alertas no ano passado e vou continuar fazendo esses alertas, até que as pessoas se conscientizem e entendam que não dá para entrar de qualquer jeito. Não dá, mas ela está passando por uma situação muito ruim no Brasil. Ela está passando por uma situação muito ruim e a consequência do que ela fizer pode levar outras pessoas a passarem por situações muito ruins ou até fecharem portas de pessoas que estão tentando fazer da forma legalizada para que elas realmente possam ter alguma chance de fazer uma aplicação de um visto correto e entrar de uma forma legal dentro dos Estados Unidos. Então, eu particularmente acho que não é opção a pessoa agir dessa forma. Ainda mais hoje. Você dar um tiro num visto de turismo ou num visto de estudante, sendo que a intenção é outra, podem ter certeza absoluta que eles vão saber ler a peneira hoje. Está com furos muito finos e eles vão saber entender que a sua intenção talvez não seja essa. E aí vão negar o visto e isso vai ficar anotado no seu pontuário que pode impactar num visto futuro. Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto. Converse com o advogado, converse com quem vai poder realmente dizer para você esse é o caminho, esse é o lugar para onde você pode ir e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho que, na verdade, vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo? Grande abraço a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.